E agora vamos falar de esporte. A ABB conquista a Liga Norte, título inédito para o futsal acriano. E agora o desafio da equipe é a Superliga em dezembro. Com um passeio em quadra, o time da ABB conquistou pela primeira vez a Liga Norte, disputada este ano aqui no estado, no ginásio do César. A equipe acriana enfrentou o Chalzi do Pará no último jogo. Os paraenses eram os únicos que podiam tirar o título do Acre. A partida prometia ser difícil, mas com a bola rolando, o que se viu em quadra foi uma ABB destemida. Logo no comecinho, Ramon fez o primeiro para o time dos bancários. Não demorou muito e o mesmo Ramon recebeu a bola dos pés de Welton para marcar o segundo. Negão fez o terceiro para o time da ABB. Com a goleada repentina, o time do Pará sentiu a pressão. O jogador Roberto, de 61 anos, que é o dono da equipe, capitão e treinador, não ajudou muito e prejudicou o desempenho dos seus companheiros. E o quarto gol saiu de um contra-ataque. Jackson tocou para a Gessé balançar as redes. Ainda no primeiro tempo, Jackson aproveitou a bobeira do Chalzi, tomou a bola e chutou de longe para marcar o quinto gol do time acriano. No segundo tempo, sem o veterano Roberto, o time do Pará voltou melhor. Em lançamento do goleiro Linha Jorge, Max fez o gol do Chalzi. Mas a ABB ainda fez mais um, com o Thiago. E fechou a goleada com o Gessé. Final da partida. A ABB 7, Shaozyun. Depois de ter atropelado o time do Pará, aqui na quadra do ginásio do SESI, o time da ABB se tornou o campeão da nona edição da Liga Norte, realizada aqui no estado. Agora, o time acriano vai representar toda a região norte, em Aracaju, no Sergipe, na Superliga, ainda este ano. A gente vem pensando um ano todo nessa competição, trabalhando forte, dois pedientes, até sábado e domingo, focado somente nessa competição. E graças a Deus deu tudo certo, né? É resultado de muito trabalho. A equipe da ABB é uma equipe bem treinada, bem qualificada. Conseguiram o êxito dele, o objetivo que era também a meta, ser campeão. Acho que após o terceiro gol, no fundo, não desequilibramos emocionalmente, não conseguimos ser mais uma equipe equilibrada. E eles saíram vencedores no final da partida. Na comemoração, sobrou até para a nossa reportagem. Enquanto o técnico Ed Carlos nos dava uma entrevista, os jogadores do time acriano deram um banho nele e na nossa equipe. O trabalho foi feito, é... É uma alegria, é uma alegria. É uma alegria, acho que a gente está trabalhando desde o começo do ano, um sonho. Só esses jogadores sabem o que passaram, o que a gente cobrou e o que cobrava para a gente ser campeão aqui, é conquistar um título inédito para o Acre. No final da competição, as três melhores equipes receberam os troféus e medalhas. O Abílio Neri, do Amazonas, ficou em terceiro. O Cháuzio do Pará, em segundo, e o time acriano da ABB, recebeu o troféu como grande campeão. O Abílio Neri, do Amazonas, ficou em terceiro.